Bora pra análise sem spoilers do filme Ghostbusters Apocalipse de Gelo E esse aqui é o novo filme da franquia Ghostbusters Que vai juntar a geração antiga e a geração nova de caça-fantasmas ali Pra enfrentar uma ameaça gelada Bom, eu já começo a dizer que eu sou bem fã dessa franquia Eu adoro desde criança, me lembro assistindo os filmes dos Ghostbusters E esse filme aqui, ele começa com uma ambientação legal Um filme gostoso de assistir, já começa com um clima leve aqui de aventura E logo no comecinho do filme eu gostei, assim Ele mostra ali aquela família nova de caça-fantasmas E aí mostra os talentos de cada um E cada um colocando esses talentos ali no grupo Pra enfrentar os perigos, então essa parte eu achei interessante Mas eu acho que o grande problema desse filme é que é a construção do roteiro, né? As ações dos personagens não tem muito peso Parece que não tem muitas consequências pra tomada de ação aqui dos principais personagens E eu acho que isso é um grande problema aqui pro filme É, e do segundo ato em diante o filme fica bastante morno E muitas cenas ficam repetitivas E eu gosto muito da ideia da gente ter a volta dos caça-fantasmas originais aqui A gente tava com uma expectativa muito forte aqui pra chegada deles aqui nesse filme E a chegada deles, eu vou dizer, ela é maneira, mas ela não tem tanto impacto aqui Como a gente realmente tava esperando É, a turma é carismática Mas em certos momentos parecia que eles estavam fazendo mais figuração Assim, tudo tava acontecendo e eles fazendo caras e bocas no fundo Eu queria que eles tivessem um papel mais ativo mesmo nas cenas E agora com relação ao vilão, que eu não vou comentar muito aqui Mas eu achei maneira aqui a construção dele O visual dele, pelo menos, é interessante Aqui os poderes que ele usa também, né? Mas o filme também parece que subaproveitou esse vilão Ou pelo menos no momento que mostrou esse vilão Mostrou de maneira repetitiva Que parecia sempre que as cenas de ação com ele eram sempre a mesma coisa Já o Geleia, pra mim, é o grande brilho aqui do filme Eu adoro o Geleia, sempre adorei E aqui no filme, os poucos momentos que ele aparece, assim, ele é um brilho Agora, claro, né? O filme, ele tem vários momentos que nos pegam ali pela nostalgia A gente tem muitos fanservices ali, pequenos momentos Que a gente realmente se lembra de elementos clássicos aqui da franquia Porque é uma franquia que realmente a gente tem muito carinho por ela Apesar de eu achar que a gente deveria ter mais desses momentos Mas nos momentos que eles aparecem aqui, a gente sempre tem aquele brilhinho, assim De, ah, eu gosto disso aqui do que eu tô vendo É, pra mim, o tom do filme podia ser mais alegre Acho que tem cenas ali que o filme se leva um pouco a sério E eu acho que nos momentos que ele brinca mais Eu acho que é aí que ele fica mais legal E o próprio roteiro, né? Quando tenta apresentar ali um plot twist Apesar de ser interessante É algo que a gente já tava imaginando que ia acontecer no filme Então até nesse aspecto, o filme, ele não surpreendeu muito E antes de continuar esse vídeo Já se inscreve no canal e clica no sininho Pra não perder nenhum dos nossos vídeos Se inscreva também em todas as redes sociais Os links estão aqui na descrição do vídeo E bora também dar um like aqui nesse vídeo Importantíssimo pro canal E quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Blog Nerd E com isso ter acesso a benefícios exclusivos do canal E o diretor é o Gil Kennan Que também é roteirista aqui nesse filme E a direção aqui traz uma ambientação de Nova York Que é muito interessante de acompanhar aqui Eu acho que tem tudo a ver com os elementos aqui de Ghostbusters Que a gente vê aqui no filme É, e eu adorei ver ali o QG deles ali A parte dos bombeiros Eu adorei ver a mochila de prótons Esses elementos clássicos, assim Batem quentinho no coração É, as atuações no geral elas estão boas Apesar de o elenco antigo aqui de Ghostbusters Aparecer em alguns momentos também no automático Mas ainda assim é um filme interessante de assistir Apesar de o roteiro não apresentar tanto impacto E fazer jus à franquia E esse filme aqui é distribuído pela Sony E estreia dia 11 de abril nos cinemas Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite Pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas E preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal Bom, então a nossa nota final pro filme Ghostbusters Apocalipse de Gelo é 3 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 E seguem os nossos critérios de avaliação Então se tu concorda, não concorda Comenta aqui embaixo, dá um like E te inscreve no canal pra ficar por dentro nos próximos vídeos E até a próxima! E até a próxima!